Hoje sem o teu suspiro Pois se foi esse o motivo Um sol, ai, sem intenção Suspiro pelo suspiro Que será o meu então Suspiro pelo suspiro Que será o meu então Ai, é tão bom ouvir o suspiro, ai Ou quando alguém nos faz suspirar, ai Qual é o mal que tem um suspiro, oh Quando ele é só o peito a cantar Por vezes também suspiro Mas não guardo para mim Suspiro pela saudade Das coisas boas que eu vivi E às vezes também por ti Eu suspiro e não finjo Tenho gosto em suspirar Suspiro pelo suspiro Que contigo eu quero dar Suspiro pelo suspiro Que contigo eu quero dar Ai, é tão bom ouvir o suspiro, ai Quando alguém nos faz suspirar, ai Qual é o mal que tem um suspiro, quando ele é só o peito a cantar Ai, é tão bom ouvir o suspiro, ai Ai, é tão bom ouvir o suspiro, ai Quando alguém nos faz suspirar, qual é o mal que tem um suspiro, quando ele é só o peito a cantar Ai, é tão bom ouvir o suspiro, ai E tão bom ouvir o suspiro, ai